Hoje você vai pegar mestre com a tática mais top da atualidade, então já chega deixando o likezão no vídeo, se ainda não for inscrito se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada E rapaziada, essa tática aqui é o que? É a tática do gás utilizando o aloque, eu já vou falar mais pra vocês, deixa eu só finalizar esse garotão que tá aqui Galarrede já pegou a mira, a mina já botou ali no chão, já pegou o MP5, vai parar a mira aqui no cantinho da casa, o menino não vai aparecer, tá aqui em cima fazendo barulho Se ele sujeita o garotão, ele já vai me sentar o dedo meu parceiro, Galarrede pegou o MP5 na mão, será que vai dar aquele capa gostoso, satisfatório, já ativou, já ativou O aloque zero aqui sentou no dedo, é meu parceiro, o que foi isso, o famoso 3 capa, caiu duro aqui, meu parceiro que é isso, alguém chama ajuda pra ele Tá, eu vou pegar o xarope Então rapaziada, essa tática aqui consiste em que rapaziada, a tática do gás com aloque é muito insano, você vai pegar o seu mestre muito fácil Porque a gente vai estar dentro do gás safe, o mais safe possível, só dando aquela campeada gostosinha, juntando nossos pontos E você precisa do que pra fazer essa tática, rapaziada? Precisa do aloque, é claro, senão não seria a tática do gás com aloque Então rapaziada, precisa do aloque, da notora pra gente utilizar a habilidade dela, que enquanto a gente tiver de carro, a gente vai utilizar a habilidade dela pra recuperar a vida Deixa eu só dar uma luteadinha aqui, calma aí rapaziada, que vai precisar do aloque, notora, é claro né, capela pra poder relar a nossa vidazinha aqui Enquanto a gente vai utilizando a habilidade dela, opa, o que é isso aí garotão, pode eu tirar em mim, o Zé Ruela, do nada surgiu um vagabundinho safado ali Deixa eu finalizar esse maluco aqui rapaziada, porque eu já falo como você diz, ah é, tá de AWM, porque é disputador de AWM comigo, meu amigo Não é possível não, Galahead pegou a AWM, vai sentar o dedo do maluco, o maluco tá escondido ali Provavelmente tá todo cagado de medo quando ouviu o barulho de AWM Cadê esse garoto rapaziada, não tá ali ó, aí tu é bugador né, seu lixo, bugador safado O maluco tá atrás do bagulho atirando pra tentar me acertar, não é possível não, ô bugador safado Seu arrombado, bota a cara pra nós aí, não botar vai tomar, se botar também toma Só tem essa opção, ou toma ou toma, é o famoso toma toma Já vamos dar a volta por aqui rapaziada, o maluco não vai botar a cara, o que eu vou fazer, deixa eu dar a volta por aqui ó Ah é, tu vai fugir né meu parceiro, tu vai fugir, ó eu vou sentar o dedo aqui ó, toma Eita, não vai ser valida meu parceiro, eita caiu duro, já era rapaziada Tamo junto, valeu, duas killzinhas topzera rapaziada Conseguimos duas killzinhas, top demais Então como é que eu tava, o que eu tava falando pra vocês sobre as habilidades Então a gente vai utilizar a habilidade do Alok, a habilidade da Notora, pra gente enquanto estiver andando de carro a gente recuperar a vida A habilidade da Capela, que a habilidade da Capela faz com que a gente ganhe mais vida usando o kit médico Então se um kit médico recupera 70, com a habilidade dela vai recuperar 80 Ué, cadê o loot do maluco rapaziada, rapaziada, eu fico impressionado com esses bugs que tem de vez em quando o loot some rapaziada Que que é isso meu parceiro, não é possível não, vou botar a plaquinha de procurado, de procurado não, de perdido no loot O loot do maluco sumiu rapaziada, olha isso, não tá em nenhum local, eu não matei esse garotão aqui Finalizei esse maluco por aqui rapaziada, cadê o cara? Cara, desapareceu meu parceiro, que loot é esse? Loot fantasma? Que isso? Ah, esquece essa droga rapaziada, deixa eu continuar falando com vocês A gente tá utilizando essas habilidades aqui, eu tô utilizando a habilidade da Kelly Mas você pode substituir a habilidade da Kelly pelo Max Sim, porque Max Sim tá muito apelando Você tá conseguindo relar kit muito rápido com o Max Sim Eu tô utilizando a habilidade da Kelly pra poder pegar aquele impulsozinho de velocidade na hora de dar aquela lootadinha nervosa Mas você pode utilizar o Max Sim se você quiser E rapaziada, eu recomendo muito você assistir meus outros vídeos aqui de como pegar mestre dentro do gás Que eu trouxe um vídeo aqui, pegando mestre dentro do gás, sem ter o aloque nem o caminho Só utilizando os personagens de graça meu parceiro É isso mesmo que você ouviu Eu utilizei os personagens de graça pra poder pegar mestre com uma tática sensacional E eu vou deixar o cardzinho aqui do lado direito, no cantinho direito aqui em cima Vai tá o card dessa tática aqui Onde eu utilizei somente os personagens de graça Onde a Garena deu pra gente Ou que você pode comprar na loja por ouro Sem aloque, sem camir, sem nada meu parceiro Então pra você que não tem o aloque nem o camir Vai lá correndo nesse vídeo assistir Você vai conseguir pegar o seu mestre dentro do gás Sem ter personagens de cura meu parceiro Então ó, a gente vai ficar aqui de boa dando uma lootadinha aqui ó Quanto a gente vai luteando aqui, dando aquela lootadinha gostosinha aqui Luteando nervoso, camperando também Nossos inimigos vão morrendo, vocês estão vendo isso? Que os nossos inimigos vão morrendo Quanto mais inimigos forem finalizados, melhor pra gente Porque mais pontos a gente vai ganhando E mais fácil é pra gente vencer a partida Tem um... Eita, eu achei que tinha visto um tuque-tuque ali rapaz Eu tô até doido A gente tá vindo pra cá de boa agora aqui ó Já conseguimos bastante kit É pegando um pouco o melão aqui ó Moedinha do seu Zé Seu Zé Express Pra você que não conhece o Zé Express É aquela maquininha onde você consegue comprar Qualquer coisa ali por moeda rapaz O que que a gente vai fazer agora? A gente vai ficar aqui de boa um pouquinho ó Só esperando o gás fechar No momento que o gás fechar A gente mete o pé daqui pra segunda parte da nossa estratégia Que é o que? A gente lootear dentro do gás Pra conseguir o máximo de kit possível E a gente vai também precisar de um carro Então A gente vai pra onde depois daqui rapaziada? Ah lembrando rapaziada Os quatro melhores locais Pra você fazer essa estratégia do gás aqui Tanto se você estiver usando Alok, Kamir Ou até se estiver utilizando nenhum personagem de cura Como eu falei anteriormente Os quatro melhores locais são aonde? Aqui nessa ilha Em Cape Town Bulsai E Bimazaki Por quê? Não, Bimazaki não Eita rapaziada Não esquece que eu falei Bimazaki Ô editor, corta aí Esse é o tal do Lula Como tá eu falando pra vocês rapaziada Os quatro melhores locais pra você fazer essa estratégia Aqui nessa ilha Cape Town Bulsai Porque São os locais que mais tem loot Mais tem kit Inalador E ainda tem a maquininha do seu Zé Pra você poder Comprar o kitzão Mesmo se você não encontre As vezes você quer encontrar 30 kits Sei lá Vai que você é o maníaco do kit Quer encontrar 30 kits Não vai conseguir encontrar os 30 Mas você pode comprar lá na maquininha do seu Zé Já demos aquela recorçada no coletão aqui Pra onde a gente vai agora rapaziada? A gente vai lá pra Entre cemitério e Bulsai Porque lá sempre tem carro E carro Faz parte da segunda parte da nossa estratégia Porque a gente vai precisar de um carro Pra poder se movimentar Dentro do gás, é claro E pra poder recuperar a nossa vida Utilizando a habilidade da Notora Então a gente vai Seguir pra lá de boa Pode ver que eu não tenho pressa nenhuma O gás fechou lá pra frente Muito, mas muito longe mesmo A gente tá de boa aqui Não tem problema nenhum Vou até dar mais uma passadela Pra ver se eu acho A caixa de loot Não é possível que essa caixa de loot Tenha bugado e desaparecido Rapaziada Pô, eu queria aquela Alphizinha do maluco Rapaziada Não é possível Sempre com esses bugs Esquisitos Não é possível Meu parceiro Aí eu perdi uma alph Por causa do bug Da caixa de loot invisível Não é possível não rapaziada Então vamos continuar pra cá de boa E rapaziada Você que não deixou o likezão aí no vídeo Deixa o like meu parceiro Se ainda não for inscrito Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber as notificações Que eu posto muito Um vídeo de dicas aqui Sensacionais Pra você que quer evoluir Sua jogabilidade E também táticas Pra você que quer pegar mestre Foi por aqui que eu matei um maluco Rapaziada Cadê meu loot Não é possível não Garena Ô Garena Ó rapaziada Pronto A gente vai vir pra cá agora A gente tá dentro do gás aqui de boa Não tem problema nenhum A gente tá utilizando aqui Todas essas habilidades aqui Fazendo aquele combinho Gostoso de habilidade Então não tem problema De ficar dentro do gás A gente tá com a Loki Tamo com Capela Com o Notora Com a Casseta Com a Kelly Tamo aqui de boa Então a gente vai avançar pra lá Agora pra pegar o nosso carrinho Lá Sempre tem um carrinho Entre Bulsar e Cemitério Sempre vai ter carro rapaziada Então É partiu daqui pra lá Rapaziada Não tem outro local pra você ir Porque carro é essencial pra essa estratégia Meu parceiro Se você não pegar um carro nessa estratégia Você vai cair duro dentro do gás Meu parceiro Não vai ter nem como reclamar Por isso que eu falo pra você Por isso que eu falo pra você Assistir o vídeo todo Pra pegar o máximo de informação possível Você que assiste o vídeo pulando Perdeu a parte que eu falei Da sua mãe Se eu corro Bom, já estamos aqui de boa Eu não estou suportando mais Eu não estou suportando mais Mas antes Mas antes a gente vai passar aqui Pra dar mais uma luteada nervosa Aqui Sempre é bom ter o máximo de kit Que a gente consiga Eu tenho um cogumelinho aqui Pode ver que eu não estou com pressa Nenhuma de ir pra dentro do gás Rapaziada A gente vai ficar dentro do gás Até o talo A gente vai ficar o máximo possível Dentro do gás Por isso que é a estratégia De tática Do mestre dentro do gás A gente vai passar por aqui Dá aquela passadela nervosa Por aqui A gente já começou a perder Um pouquinho de vida aqui agora Mas isso é problema pra gente É claro que não, rapaziada A gente ativa o Alokzira aqui O Alokzira A gente vem pra cá agora A gente vai pegar o nosso carrinho aqui O árvore miserável Eita, quase que eu morro aqui Por dessa Ué, cadê meu carro, rapaziada Ah, está ali na frente Alfred deixou a Batmoto ali pra nós, rapaziada Deixa eu só relar um kitão grosso aqui Pode ver que eu não estou nem aí Eu não estou com pressa de ir pra safe Pode ver que o gás já começou a machucar agora Mas isso não é problema pra gente E rapaziada Como eu falei anteriormente das habilidades Você pode substituir a habilidade da Kelly Que eu estou utilizando aqui Pela habilidade do Maxime Que vai te facilitar muito A relar um kit muito rápido Maxime está muito apelando Pra você utilizar na habilidade do gás Então eu recomendo que você use ele Eu não utilizei o Maxime Porque eu preferi pegar a Kelly Calma aí Prefere pegar a Kelly Ficou meio estranho isso, né rapaziada Preferi utilizar a Kelly Nós estamos de boa aqui Você pode utilizar o Maxime Se você quiser Peguei um gelinho aqui, beleza Vamos lá pra cima agora Pode ver que o gás está dando aquela machucadinha agora Mas não é problema Porque a gente está utilizando aqui A habilidade da Notora Pra recuperar a vida dentro do carro A habilidade da Capela Pra poder ganhar mais vida Enquanto a gente usa um kit Estamos de boa aqui A gente está indo em direção a safe agora Mas a gente não vai entrar na safe, rapaziada A gente só está indo em direção a safe Pra poder lutear pelo caminho Pra poder pegar cogumelo Porque nessa rota aqui Sempre tem cogumelo por esse local aqui Por isso que eu estou vindo pra cá Por aqui sempre tem cogumelo Mas parece que dessa vez Algum Zé Droguinha roubou nosso cogumelo Então vamos pra cá de boa Vamos ali pra cima agora de boa Rotacionando Não vá pra safe direto, rapaziada Senão você pode cair num fogo cruzado Aí vai perder seus pontinhos Então eu recomendo muito Que você vá rotacionando pelo mapa Vá rotacionando pegando cogumelo Vá rotacionando Pegando loot Porque sempre o dirigível Deixa uns lootzinhos por aí Então estamos de boa aqui Vamos subir ali pra cima agora Agora vai ficar meio complicado Porque a safe fechou num local muito ruim ali Pra gente poder ficar de moto Então a gente vai ficar aqui de boa Mais um pouquinho Só dando uma rotacionada por aqui E a gente vai sair daqui a pouco Do gás Porque a safe fechou num local muito ruim Pra gente andar de moto Então a gente vai ter que sair da safe Pronto, já saímos da safe Estamos de boa O pau tá quebrando ali na frente, rapaziada Já vamos chegando por aqui Já consigo roubar uma killzinha É melhor não tentar não, né rapaziada É melhor a gente jogar mais um pouquinho o safe aqui Estamos de boa Vamos pra dentro da safe logo É melhor não arriscar não Porque a gente quer ganhar o máximo de ponto possível Pra pegar o mestre muito rápido Então é melhor a gente garantir a nossa posição Dentro da safe Que é melhor, né rapaziada Então ó, já estamos vindo pra cá De boa, a gente vai pegar posicionamento Ali naquela casa L Ali em cima Então já deixa o likezão E no vídeo ainda não Eu tô vendo que você assiste o vídeo E não deixa o like Isso tá me deixando nervoso, né meu parceiro Ó, tamo aqui de boa Já tamo dentro Ô, que é isso aí meu parceiro Tá tirando em mim, tá bom, né O garotão ali, rapaziada Se ele botar o coquinho Vai tomar só o favor Não botou o coquinho Ah, meu parceiro Tá com medo Bota a cara pra nós aí, meu parceiro Então rapaziada A gente tá aqui de boa Já tamo dentro da safe Tamo o máximo safe possível, meu parceiro Não tem como a gente perder ponto A gente só vai ganhar Então tamo aqui de boa A gente vai ficar aqui de boa, meu parceiro Tamo aqui na molezinha Aqui ó, safe, safe Se algum milhante tentar entrar aqui A gente senta o dedo Mete aquela bala grossa nele O cara não vai nem saber o que aconteceu Tamo aqui de boa A trocação tá rolando ali, rapaziada Se der, a gente vai roubar uma killzinha nervosa aqui Se der, a gente senta o dedo E rouba a kill Cadê o garoto? Opa! O menino avançando gelando Lá vai Galahead Pegou a WM nervosa Tava sentando o dedo Pegou, já foi, meu parceiro Não tem como Eita tropinha Já levamos mais uma killzinha aqui Três killzinhas Opa! O garotão ali, meu parceiro Já vou sentar o dedo também Não, vou sentar o dedo Opa! Que isso, meu parceiro Não tem cabeça, não? É o cavaleiro sem cabeça Já vem o outro saindo dentro do gajo Ah, seu safado arrombado O maluco tá dando CR7 Mano, eu tenho raiva desse maluco Com CR7 hoje em dia ainda Toma, já peguei o capinha Agora recuperou a cabeça, né? Seu Zé, errou ela Ainda agora, tava atindo O maluco não tinha cabeça, não De repente surgiu Tava escondido dentro da mochila Cabeça desse corno O maluco tá ali A granada de luz Tá comendo Tentei 150 Já vou sentar o dedo Levei mais um Eita tropinha Então seguimos aqui, ó X1zinho agora Topzeiro O menino tá ali dentro do gelo Hum, pena que eu não tenho granada Eu tenho granadinha aqui, meu parceiro Agora tu vai se arrombar Vai, tá aquele a granada Hum, ah, bicho cagado Ah, não é possível não, tropinha Ô, bicho cagado pra ter sorte Não é possível Ô, miserável O cara tá com um gelo Na hora da granada Isso é muito filho de uma égua O garoto tá ali, ó Ah, mano É aquele cara do CR7 Ah, não, mano Esse cara não Então, rapaz Vou ter que sentar o dedo nele De uma WM só É muito ruim pra mim Eu tô acostumado a jogar com duas Então fica meio estranho Jogar com uma WM só Eu só tenho um gelo Não sei se o maluco utilizar o CR7 Eu vou me arrombar todo Tá atacando o granado Vou ter que ir pra cima dele Só que ele vai... Ah, não, mano Sai daqui, ô Zé Bolha Seu arrombado Sai daqui, ô Miriante Já vai Galaheli pra cima Vai pular pra cima Pular pra cima Eu não posso Que eu tô sem gelo Ah, meu Deus do céu E agora? Que que eu faço? Ah, seu arrombado Safado Mas é isso aí, rapaz Eu juro que a estratégia Funciona muito bem Se não fosse ser arrombado Com essa bolha do CR7 A gente tinha finalizado a partida Vencendo Com aquele boiazão insano Mas conseguimos ganhar muito ponto Então até a próxima Fui 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 Fui